Olá, aqui é a Vivi Alves do canal Minha Moda Digital E como você já viu, hoje você vai aprender a recuperar uma calça que está bem estragada, bem ruim no fundo Hoje eu vou te ensinar a fazer um serzido Vou te mostrar logo o resultado, ela já está pronta E você olhando assim, não dá nem para perceber tanto que essa calça foi remendada no fundo Então a calça está boa, dá para usar bastante, você vai adorar essa dica aí que eu vou te passar Lembrando que quando o cliente for levar esse tipo de serviço para você fazer A calça precisa estar limpa, tá bom? Isso já aconteceu comigo e eu não peguei Se isso acontecer, você não pega, pede para a pessoa, lá vai e depois ela traz para você fazer o serviço Mas antes, se você tem interesse em aprender corte e costura pela internet Clica no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo Para você conhecer um material muito mais completo Então eu espero que você goste dessa dica O link está aí na descrição do vídeo Então se você é novo aqui no canal, já te peço para você se inscrever Se você gostar do vídeo, deixa o seu like aí Vamos logo para o passo a passo Você vai precisar aí de dois retalhos de tecido Eu já recortei o meu Para poder colocar, você vê aonde você vai precisar Não deixa muito grande para poder não aparecer demais no fundo A linha, a parte de cima, eu vou usar uma linha normal A minha eu coloquei nesse suportezinho aqui para poder proteger de poeira Mas é a linha comum de costura E por baixo, na bobina, eu gosto de usar esse overlock aqui que é um fio Por quê? Isso aqui é muito mais econômico Se você for usar embaixo a bobina com linha, você vai gastar muito Porque aqui a gente vai fazer várias costuras no jeans e vai acabar gastando muito Então para economizar, você enche a parte de baixo com esse aqui A minha máquina é uma máquina industrial, mas você pode fazer com a sua máquina doméstica Porque o resultado vai ficar exatamente igual Bom, esse tecido aqui seria bom você já fazer um acabamento aqui em volta Era para eu ter feito overlock, mas eu não fiz Mas aí eu vou fazer, vou dar um jeitinho aqui Se você fizer na sua máquina doméstica, você faz um zigue-zague bem na pontinha para poder fazer o acabamento No meu caso, eu vou fazer uma bainha só de uma viradinha aqui bem fininha Por que é importante fazer isso? Porque na hora de lavar, não vai dar problema, ela não vai ficar desfiando Aí já começando aqui, eu tinha ensinado o passo a passo Você vai pegar o tecido, a parte escura aqui está para fora Aí eu gosto de fazer assim, eu vou passar uma costura somente aqui no meio, primeiro Depois eu viro e vou fazendo na frente E isso aqui eu não mexo ainda, tá? Eu vou deixar exatamente aqui do jeito que está Como ele está bem rasgado, eu preciso posicionar direitinho aqui Vou colocar o alfinete para poder me auxiliar Assim, e vou passar uma costurinha aqui primeiro Aí como ele está muito aberto, muito rasgado Eu não posso simplesmente vir e fechar porque vai dar problema Vai dar defeito, vai ficar repuxando aqui, vai ficar estranho Então eu preciso vir com bastante calma Coloco o alfinete aqui Vou tentar fechar pelo menos um pouquinho Aí agora eu venho e faço uma costura aqui em volta primeiro Para depois vir fazendo as costuras indo e voltando Agora eu vou começar aquele processo da costura indo e voltando Aqui você precisa observar bem o risco do jeans Não sei se vai dar para você perceber, mas aqui ele tem leves riscos do próprio jeans Então a gente precisa vir acompanhando esse risco para ele ficar bem discreto Aí agora quando você for começar a fazer essa costura Observe embaixo para ver se não tem nada embolado Se o forro do bolso da frente não vai prender embaixo Porque isso já aconteceu comigo Então você vê se o pano está certinho aqui embaixo Está todo arrumadinho Aí você já pode começar Então como eu falei, eu vou vir seguindo o risco do jeans Só ir e voltar E voltar Aqui eu estou fazendo assim porque ele está muito rasgado Só para poder reforçar bem Aqui eu levanto de vez em quando Que é para poder arrumar embaixo Bom, agora que eu já dei um leve reforço aqui nessa parte que estava mais rasgada Eu vou vir fazendo o desenho direitinho Agora nessa parte você precisa Vim Aí você volta Fazendo sempre aqui na lateral Direitinho, tá? Para poder não ficar com esse desenho de zigue-zague Caso você tenha dificuldade com a coordenação motora Para poder ficar indo e voltando Você pode fazer assim Você vem Vai dar mais trabalho, tá? Mas aí vai depender da sua habilidade aí na costura Aí você volta Parou Vem Do lado da costura Mas é como eu estou te falando Vai depender aí Da sua habilidade E aí é só você vir Continuar Não esquecendo de seguir aqui o desenho direitinho Que já está no próprio jeans Vou aproximar melhor a câmera Para ficar mais fácil para você visualizar Tá vendo que ele está bem separado? Agora a gente precisa voltar E fechar bem Para poder esconder essa parte aqui que está clara Esse aqui é um tipo de serviço Que dá trabalho de fazer Mas o resultado assim Vale a pena Porque é uma calça que está boa Dá perfeitamente para a pessoa continuar usando Questão de valores Te recomendo aí A você cobrar De 15 a 20 reais Porque é um serviço Que vai dar trabalho para fazer Vai gastar bastante linha E um pouquinho de tempo Então se a pessoa não quiser apagar Ela não faz Que vai virar Que vai virar Que vai virar Que vai virar Tá ficando quase pronto Só preciso escurecer um pouquinho mais aqui em volta Aqui eu vou puxando pra lateral pra poder facilitar, olha Só pra você ver como que tá ficando, olha, já tá ficando bem legal Já deu pra cobrir bastante aqui o jeans e tá bem discreto Só lembrando que depois, conforme a pessoa for usando e for passando Isso aqui vai ficar bem maleável, vai ficar bem melhor pra poder usar A princípio fica meio grosseiro, mas depois vai melhorando Prontinho Já terminei um lado, agora eu vou fazer o outro Da mesma forma que eu te ensinei E depois, tá vendo aqui que eu acabei cobrindo o pês-ponto? Vou precisar refazer essa costura com a mesma linha só pra poder fazer um acabamento melhor Aí eu já volto pra poder te mostrar como que ficou o resultado Prontinho, eu deixei aqui pelo lado avesso pra você ver como que vai ficar Agora sim, eu vou vir, vou fechar, vou prender aqui as pontinhas Eu não prendi antes, porque como eu falei, a gente precisava primeiro focar nessa parte que tava mais aberta Porque correr o risco de eu fechar aqui e ela ficar repuxando, olha Ficar feia a calça Então você tem que seguir o passo a passo direitinho conforme eu tô te ensinando aqui Aí eu coloquei o alfinete pra eu poder saber onde que eu tenho que passar a costura Aqui eu vou vir, pegar aqui por baixo Aí eu tiro o alfinete Aqui eu vou dar várias costurinhas bem de leve, porque eu não quero passar a costura toda aqui em volta Porque senão vai ficar aparecendo muita costura Então é só um reforço mesmo pra poder prender essas pontas na calça Prontinho, já finalizei o conserto e o resultado foi esse Ficou bem discreto, não dá pra ver aquela costura toda Aí como eu falei, a princípio ele ficou um pouquinho grosseiro Porque teve que passar várias vezes a linha Mas conforme a pessoa for usando, ele vai amolecendo um pouco Bom, espero que você tenha gostado aí dessa dica Se gostou, não esqueça aí de deixar o seu like Se ficar com alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários E se quiser também, você pode participar lá do meu grupo no Facebook O link tá aí na descrição do vídeo O nome do grupo é Dicas de Costura com Vivi Alves Por hoje é só, um grande beijo, tchau!